Agora a alegria vai chegar A esperança tá no ar, vamos todos dar as mãos Por justiça e honestidade, pra mudar o Maranhão Vem com a gente pra ser feliz, mande toda a tristeza ir embora Quando o povo quer a mudança, forte fé não tem jeito não Bate no peito com emoção, pode cantar É Flávio Dino, governador do Maranhão Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós 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 O Maranhão é de todos nós